Dia de Encontro de Mulheres Empreendedoras na Expo Agro GV 2023. A palestra é comandada pela influenciadora Camila Telles, que veio para falar sobre a voz da mulher empreendedora. Esse evento é extremamente importante para todos os públicos, principalmente para as mulheres, para a gente tornar o nosso agro mais atrativo, atrair diferentes públicos que não sejam só do agro, mas da cidade também, para que essas desinformações que existem ao redor do nosso setor sejam terminadas, que a gente consiga transmitir a verdade cada vez mais. A União Ruralista, estimulada pelo movimento Mulheres no Agro, desenvolveu o evento para evidenciar mulheres em posições de representatividade no mundo dos negócios. A Expo Agro hoje realizou, durante esse tempo, tem realizado várias atividades voltadas para as crianças, voltadas para o produtor rural e para as mulheres também. Aí realizamos o projeto Mulheres Empreendedoras, as entidades abraçaram a ideia e estamos aí hoje com mais de 400 inscritas para poder assistir a palestra da Camila. O encontro reforça ainda mais a presença feminina no agronegócio. Elas são agricultoras, produtoras, empreendedoras e abastecem a cadeia produtiva da nossa região. Eu vejo como troca de experiências, e só através das trocas de experiências que nós evoluímos, passamos a ter mais compreensão da questão do agro, da mulher, do poder da mulher, da questão do trabalho, de ser empreendedora. Então, eu vejo isso e isso que eu espero, através das trocas de experiências, de que esse evento, da palestra, pode trazer para a mulher aqui na nossa região. Legenda Adriana Zanotto